Olha só o que está na página 118, transcrição de mensagem encontrada no celular desse Ailton, trazendo ali não só bullying sobre os comandantes, sobre as pessoas do Exército. Vivi, me ajuda, sobe um pouquinho as páginas para a gente mostrar, para quem está em casa ver como é que foi o processo de detratação, o processo de esculhambação dos generais que não aderiram ao golpe. Pode subir, Vivi, não tem telefone, não tem número de telefone, eu já olhei, pode subir. Isso aí, pronto, é isso que eu quero mostrar. Olha, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo e tal, e ele fechado, negociando, traidor da pátria. E aí começa aqui a acusar, a atacar, por exemplo, o comandante da aeronáutica, Calaboca Batista, isso tudo aqui trocado com o general Braga Neto, de novo, militar, quatro estrelas, recebendo esse material que era basicamente bullying contra quem não tinha aderido à tentativa de golpe. E aí a gente pode voltar para a página 118, que a gente ia mostrar para vocês aqui, teve tudo isso, e aí a gente traz aqui agora a transcrição da decisão. O investigado, Walter Souza Braga Neto, vice de Bolsonaro, de novo, ex-ministro da Defesa e chefe da Casa Civil, inclusive chegou a encaminhar para Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ailton Barros, que é esse militar, ex-militar muito próximo do Bolsonaro, mensagem que teria recebido de um FE, Forças Especiais do Exército, com a seguinte afirmação. Braga Neto encaminha essa mensagem. Meu amigo, eu tenho que dizer que, infelizmente, a culpa pelo que está acontecendo, e acontecerá, é do general Freire Gomes, comandante do Exército. Omissão e indecisão não cabem à combatente. Qual é o contexto? Bolsonaro perdeu a eleição, os golpistas estão na frente dos quartéis pedindo a ação dos militares, e o general Freire Gomes, comandante do Exército, se recusa. Segue a resposta do Ailton Barros. Ele sugere continuar a pressionar o general Freire Gomes, e caso Freire Gomes insistisse em não aderir ao golpe de Estado, afirma, tudo isso está no celular do Ailton. Vamos oferecer a cabeça dele, comandante do Exército, aos leões. O investigado, Braga Neto, concorda e dá a ordem. Oferece a cabeça dele, ponto. Cagão, ponto. Foi assim que, segundo a decisão do Supremo, Braga Neto se referiu ao comandante do Exército, exército que ele integrou e que carrega quatro estrelas na farda, dizendo, oferece a cabeça dele, cagão, ponto. Para concluir aqui, a gente traz o investigado, Braga Neto, encaminha uma mensagem de texto seguida de uma imagem em que teria relação com a residência de Freire Gomes, e diz, em frente à residência do general Freire Gomes, agora. Ou seja, pressão, inclusive, na casa do comandante do Exército, que não aderiu ali à tentativa de golpe. O bullying, durante o mês de dezembro, isso acontece de novo, quando o general Freire Gomes, comandante do Exército, não adere à pregação golpista, Braga Neto, ainda aqui, envia de novo mensagens para o Ailton Barros, esse amigão do Bolsonaro, orientando a atacar o tenente brigadeiro do ar, Batista Júnior, a quem ele adjetiva de traidor da pátria. Andréa Sadi, no blog dela, o advogado Paulo Bueno, conversou com Andréa Sadi, ele é da defesa de Bolsonaro, e explicou para ela que, sim, o passaporte do ex-presidente da República já está nas mãos da Polícia Federal. Segundo o detalhamento da Sadi, na conversa que ela teve com o Paulo Bueno, que você vai ver logo mais ali no blog dela, e também aqui, claro, sempre no Conexão, o passaporte estava no PL, em Brasília, na sede do PL em Brasília, porque o Bolsonaro estava despachando de lá. A informação foi confirmada, Andréa Sadi, pelo advogado de Bolsonaro, Paulo Bueno. Tem, portanto, então, já desdobramento importante.